Tô aqui comprando outro storage, já dei o meu lance, olha ali, tá dizendo que por enquanto eu sou a que tem maior lance e tá lacrado o storage, gente, deixa eu mostrar pra vocês as fotos, cadê? Deixa eu ver, olha aqui, essas são as fotos, esse storage não tem muita coisa, mas eu quero comprar pra poder fazer vídeos, né, gente? Sempre tem uma surpresinha aí dentro, então esse foi um que eu dei o lance, ele vai acabar, ó, em uma hora. Bem-vindos a mais um vídeo de storage aqui do nosso canal e hoje nós estamos no número 245 e eu vou mostrar tudo pra vocês que tem aqui. Eu já dei uma paninha do que tinha, né, pra você comprar no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre assistir que tem uma playlist, gente. Esse já é o décimo storage que a gente compra. Pra quem não sabe como funciona, a gente compra esses depósitos abandonados por leilão, gente. As pessoas alugam, colocam as coisas delas aqui dentro, por algum motivo elas abandonam, deixam de pagar, ou porque não querem mais, ou porque não tinham mais dinheiro. E vai a leilão e a gente dá o nosso lance e eu comprei esse daqui e eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só tudo que temos aqui. Esse daqui é pequeno, não tem muita coisa, então esse daqui vai ser rapidinho pra mostrar pra vocês. Esse daqui eu já vi que a pessoa armazenou comida aqui. Nesses storage não é pra armazenar comida, porque a gente é de barata, né, mas a pessoa colocou comida. Então vou colocar aqui. Olha aqui, comida junto com roupa. Um vestido. Vestido não, uma blusa. Olha que bonitinha essa blusinha. Uma bolsa, gente, de vaca. Literalmente a bolsa é uma vaca, ó. Tadinho o bichinho. E dentro da bolsa não tem nada. Nada, nada, nada. Apenas, ó, um perfume. Um perfuminho. E tá bem sujo, é cheio de papel dentro. Esse daqui tá meio bagunçado, gente. Coisas de cozinha, olha, forminha. Isso daqui é pra pendurar na parede. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Ó, isso daqui, acho que é tudo coisa de banheiro. Olha! Uma escovinha dessas de lavar o rosto. Uma chapinha! Olha só. Tomara que funcione. E mais coisa de banheiro. Gente, olha só. Temos aqui uma peruca. Gente, que perucona. Ai, meu Deus. Parece os cabelos da medusa. Quem assistiu o filme do Hércules? Tem a medusa. Parece a medusa. Que horror! Isso daqui tá rodando sozinho, ó. Olha como roda rápido. Isso daqui eu acho que se limpar e trocar as escovinhas, dá pra aproveitar. Bom, aqui só tem coisa de banheiro. Legal que tinha a chapinha. E mais coisa. Ah, parece que não tinha nada, mas tem umas coisinhas legais aqui, hein? Acho que não dá pra aproveitar. Ai, que fofinho! Muita louça. Olha o que temos aqui. Um quadro bem bonito. Gostei desse quadro. Decoração. Outro. O que é isso? Ah, são vários, ó. Três quadros. De tamanhos diferentes. Uma extensão. Isso aqui sempre é útil, gente. Extensão. Olha isso daqui. Que lindo esses vasos, gente. Isso daqui tá muito chique. Isso daqui é caro lá na Ross. Os Dunk Masters aqui. Gente, tá ventando bastante hoje. Toda descabelada já. Ó, tem mais vasos. Uau! Olha esse daqui. Nossa! Olha esses daqui. Muita coisa. Muita coisa de decoração. Olha isso aqui é porta-velas. A vela, né? Ó. Olha só. Já tá o conjunto completo, ó. E aqui dentro. O que será que tem? O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Gente, o que é isso? Não tenho ideia do que seja isso. Alguém sabe o que é isso? Eu preciso descobrir. Gente, eu acho que isso daqui é um carregador de arma. Aquilo que vocês colocam dentro, sabe? Um pente de arma. Eu acho que é. Depois eu vou pesquisar e falo pra vocês. Só falta encontrar a arma aqui dentro, né? Aqui. Uma pastinha. Então, aqui foi tudo. E aqui. Eu vou pegar essa daqui. É tanta coisa que a gente fica meio perdido. Não sabe o que pega primeiro. Olha um relógio. Que lindo esse relógio. Blova. Tá escrito no relógio. Uma bolsinha da Tommy High Figure. Mas olha, coitadinha da bolsa, tá? Detonada. Dentro dela uma barra de cereal. Então isso aqui já é lixo. O que mais que temos? Vamos tirar. Olha, isso daqui. porta-velas pra colocar na parede. Uma bota. Ah, tá bonitinha essa bota. Será que tá o outro pé dela aqui? Não. Olha! Uma bolsa da Coach. Mas essa tá bem feia também, ó. Bom, não tá rasgada. Vou ter aqui absorvente. Talvez tenha uso. Não sei. Olha esse copo. Dentro do copo tem um globo, gente. Ó. Um globinho de neve. Que legal. Nunca tinha visto assim. Achei uma graça. Que é macho que temos aqui. Isso daqui, eu acho. Que é um negócio de cama. Pé de cama. Exatamente. Ou não. Acho que são os pés do sofá, gente. Ó. Tem quatro peças aqui. São os pés do sofá. Aqui tem o quê? Documento, ó. Uma tartaruga. Mais caneco. Mais coisa de banheiro. Um e depois. Uma gaveta. Cheia de terras de aranha. Ó. Uma gavetinha. Isso daqui. Um aspirador. Um aspiradorzinho bem levinho, gente. Será que ele funciona? Olha que bonitinho. Super leve esse aspirador. Gente, aqui temos um montão de quadros. Aqui temos um quadrinho. Mais um. Mais um. Olha. Esse daqui. Esse daqui tá bonito, ó. Ai, são dois iguais, ó. Mais um igual. Uma coisa de vidro. Olha esse quadro. Olha esse quadro. Tá bonito também. Tá meio sujo, né? Um espelho. O que será que tá escrito atrás desse espelho? Tá bonito esse espelho, né, gente? Mais um espelho. Um quadro de flores. Mais. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Tá bonito, ó. Mas não tem nenhum certificado atrás. São muitos e muitos quadros. Mais um espelho. Olha essa planta que bonita. Eu gostei dessa planta. Esse vaso tá bem bonito. Pra manter ele novo, é só lavar e passar um pouquinho de óleo de coco. Que ele fica novinho. Mas olha que lindo esse. Eu sempre quis comprar um desse. Mas nunca comprei. Porque eu acho caro. Sempre tá 30, 40 dólares. Então esse daqui. A primeira coisa que eu vou escolher pra mim desse storage. Vai ser essa decoração. Que eu achei bem linda. Talvez eu coloque atrás da minha cama. Achei bem bonita essa. Gente, aqui atrás, olha. Tem uma mesa. Eu acho que aquele vidro é pra colocar em cima dessa mesa, ó. Dessa mesinha. E aí tem esse sofá, gente. Tem esse de três lugares. E tem uma poltrona aqui atrás. Então eu já vou mostrar pra vocês. Vamos ver o que tem aqui. Esse que tá aqui no lixo é só lixo. Uma tampa de lixeiro, ó. Mas o lixeiro tá aqui, ó. Olha aqui dentro do lixo. Um abridor. Gente, um abridor de latas. Automático. Que legal. Tomara que esteja funcionando isso aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Amei esse negócio. Aí dentro do lixo tem uma forma velha. Por que a pessoa guarda uma forma desse tipo no storage, gente? Me fala. E aqui o lixeiro, ó. O lixeiro tá bom. Dá pra usar. Dá pra deixar pro lado de fora. Aqui que temos aqui. Aqui temos... Olha aqui. Parece que tá interessante. Dentro temos... Ah, e aqueles negócios pra ralar as coisas. Outro abridor. Eu acho que é abridor, né? E temos esse ralo. Eu acho que conecta tudo aqui. É uma peça. Ó. Na verdade é isso aqui. É um processador, gente. Tá tudo aqui na caixinha. Produto de limpeza cheinho. Eu tô achando que essa pessoa foi despejada do apartamento. Não tinha onde colocar as coisas e colocou aqui. Será? Não sei. Vamos deduzir que seja isso. Porque tá tudo assim. Tipo, parece que foi jogado tudo às pressas. Ela recolheu tudo que tinha e jogou meio que às pressas aqui. Ah. Um aparelho de DVD. Será que funciona? Apesar de que ninguém mais usa DVD. A gente só vê Netflix ou vê YouTube. Então, eu acho que DVD nem é útil mais. Nesse organizador. Nesse organizador que temos. Ai, coisas pessoais. Gente, esmalte. O que é isso? Gente, uma tigela junto com as roupas, ó. Meio bagunçado. Escova de dente. Um cadeado. Nossa, olha ali desse cadeado. Engraçado. Shampoo. Também nada de interessante aqui. Vazio. Pra que a pessoa remorda um cacarequinho desse aqui dentro do store junto com as outras coisas. Com o sofá, com a vassoura. Opa, aqui tá pesado. Aqui deve ter alguma coisa boa. Ah, um jogo de louça. Ó, pratos e xícaras. Só três pratos. Então, pelo jeito, a família era pequena. Um escorredor de louça. Com uma tampa de panela. Gente, ó. Tem mais coisa de cozinha. Ó. Frigideira. Muitos utensílios de cozinha. Tem até feijão. Tem até feijão aqui. Temperos. Sopas. Vamos ver se faz muito tempo que tá aqui. Não tem o ano. Olha, 2019. Então, não faz muito tempo que tá aqui essas coisas. De 2019. Faz um ano que tá aqui. E utensílios de casa. Mais uma frigideira. Muita coisa de casa. Olha, um balde. E... Isso daqui, o que que é? Ah, é um negócio pra fazer sanduíche, ó, gente. Tá bonitinho. Eu acho isso daqui se lavar, até dá pra usar. Olha só, pessoal. Aqui, temos essa... Esse rackzinho, olha. Dá pra guardar livros. Tá bem inteirinho. Ó. Não tá nem quebrado nada. Aí tem esse lixinho de banheiro. Uns potezinhos, olha. Tá com arzinhos. Mais utensílios de cozinha. Muitos. E tudo bom, ó, gente. Tá em bom estado, ó. Olha por baixo. Tá limpinho. Tá vendo? Tá vendo que tem pouco uso. Aqui tem o micro-ondas. Ó. O micro-ondas pequeno. Tá meio sujinho. Olha aqui onde que tá o outro prato, gente. Mas o micro-ondas tá bom por dentro, viu, gente? Acho que é só limpar. Outro organizador. E esse daqui também, ó. Só coisa de cozinha, ó. Tampa, panela. Tampas. Então, esse é a mesma coisa do outro. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo. Não deixa de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook Adeline Camargo Oficial. E nos vemos amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!